Eu quando falo em literacia digital, não é a literacia operacional. Tu perceberes qual é o sistema do média digital, por assim dizer. E perceberes que tu, em teu caso, à frente do teu computador, consegues mandar via do outro lado do mundo uma batedeira que a Amazon te vende a metade do preço que vende aqui o teu vizinho da Espanha. Ou, eventualmente, na França, ou wherever. Mas, mais grave do que isso, é tu ensinar, entre aspas, a influência ou a consequência que isso tem para ti. Se tu tiveres que fazer compras de Natal, imagina, e tu tens, em Portugal, 10 coisas que queres comprar, e essas 10 coisas prefazem, imagina, 500€, se tu vais à Amazon, e se, de repente, essas mesmas coisas te entregam em casa, custam 300€, dá-me uma justificação para tu compras em Portugal. Sendo que, poderás sempre dizer-te, mas estamos a ajudar aqui, o PIB português... Quer dizer, isto não vai colher, não é? Isto não vai colher. A literacia digital passa, sobretudo, por tu perceberes que esses gigantes têm uma influência direta, direta, na forma como tu, eventualmente, podes influenciar as tuas decisões do dia-a-dia. Mas isto é um estágio muito mais avançado, que é, como é que a Apple ou o Facebook te condicionam, por exemplo, aquilo que tu vês? Como é que o algoritmo do Instagram, por exemplo, te repete a mesma fotografia, caso tu não a tenhas visto? Ou caso tu tenhas decidido que na Story, por exemplo, ela não... Portanto, a literacia digital tem que passar por um conhecimento profundo, eu não diria do algoritmo, mas, pelo menos, qual é a consequência que o algoritmo tem? Tu vais ao Facebook e tens 500 amigos, não é? Salve-seis. E tu vês 10, 15. Eu, muito honestamente, eu não sei quantas pessoas questionam porquê é que vêm só ou aqueles, não é? Porquê é que vêm aqueles e não vêm outros? Ah, porque é o Facebook que decide. E a literacia digital tem que ir ao ponto de... Ok, mas porquê é que são estes e não são outros, não é? Porquê é que o Facebook decide estes e não são outros? E isso vai me influenciar a mim ou não? Qual é a correlação que eu tenho com estes que eu estou a ver? E porquê é que, eventualmente, me aparece logo aqui uma coisa, fiz uma pesquisa de férias na neve, me aparece aqui uma página a dizer compre botas para a neve... Portanto, as pessoas dão isso como sendo natural. E aqui o problema da literacia digital, acho que é ainda outro, que é, as pessoas dão isso como natural, como normal, e não sei se se apercebem que essa influência é direta nas decisões que elas tomam. E na influência da visão das coisas. Eu tenho aqui sempre uma dificuldade genuína em... Quando perguntam, mas tu não tens softwares para bloquear... Não, não tenho. Não tenho. Não tenho porque é assim, eu sou chamado a falar sobre muitas coisas, nomeadamente sobre a web, ou sobre a internet, ou sobre a comunicação, e eu não posso fechar-me numa bolha... Ah, não, não, isto eu... Eu só quero estes três amigos, porque só eles é que partilham isto comigo, só quero um Instagram, este... Não, e fecho também... Um dia, abre a porta, e o mundo não é nada daquilo que eu estou habituado a ver. Portanto, eu não faço esse tipo de bloqueios, tenho que fazer a minha própria gestão, mas eu para poder falar de uma coisa com algum conhecimento de causa, eu tenho que perceber, apá, mal comparado, até a trafilhice que para lá anda. Sobretudo a trafilhice. Porque é ela que, eventualmente, depois de ser estudada, pensada e refletida, me faz perceber o quão importante é ter uma fonte segura e fiel de informação. Agora, este exercício está todo por fazer. Tu perguntas-me, mas essa economia pode ser ou vai ser determinante? Ela já é determinante. Ela é factual. Eu uso essa economia. Eu faço uso dessa economia. Eu vou ao Booking, por exemplo, e faço uma pesquisa. O Facebook, a partir do momento em que eu tenho a pesquisa feita no Booking, o Facebook passado 10, 15 minutos, dispara-me uma página sobre, ai, teve a ver sites nesta cidade, então, tome lá este, vê lá se gosta. mas eu depois não vou usar isso. E não gosto. Gosto. E não agradeço. Agradeço. Mas se esta parte é boa, porque é que a outra parte é sempre má? Não é? A literacia tem que ir a este ponto. De eu próprio perceber que, se quer usar e abusar, digamos assim, dessa tecnologia, ou dessa economia, eu tenho que arranjar mecanismos para depois me defender da outra, porque não será também justo, honestamente falando, eu dizer, olha, eu gosto muito, lá está, de conduzir este automóvel, mas, eu tenho que meter combustível para ele andar? Mas que chatice. Não pode ser assim. É um trabalho, primeiro, individual, de cada um, depois, da família e das escolas, em sintonia, e tanto quanto possível, da comunicação também. Mas a comunicação toda, não é um órgão, ou dois, ou três, tem que ser quase, eu não gosto de usar estas questões, mas é quase um pacto de estabilidade, entre alguns players, para perceberem como é que isto está a funcionar. Mas as empresas são muito potentes, têm um poder económico brutal. Têm. Mas eu continuo sempre a achar que, se os consumidores forem assinados, os prevaricadores, se lhes quiser assim chamar, deixam de prevaricar, porque não têm quem consuma a prevaricação. Porque se tu rebentas com estes, mais tarde ou mais cedo, estes ainda estão ensinados a ir consumir, alguém vai inventar alguma coisa para eles continuarem a consumir. Mas se estes deixarem de consumir, ou começarem a perceber como é que se consome bem, isto deixa de ter mercado. ou pelo menos são obrigados a repensar os modelos para que estes consumidores se saiam satisfeitos. Isto é um processo educativo, longo e não é para breve.